Comprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos pela primeira vez Poder exaltar e exaltar o nome santo do Senhor, amém? Gostaria de chamar meu irmão Maio para estar louvando juntamente comigo, amém? Aleluia! Aleluia, Jesus, Deus está neste lugar Aleluia! Paz do Senhor, irmãos Vamos louvar o Senhor Você crê que hoje Deus vai fazer milagres? Se eu creio que ele vai fazer milagres? Você crê que as algemas são caídas? E os demônios vão surgir? Verdade, só tem fim Hoje o Senhor de Naxi Se eu creio pela fé já estou vendo O que Deus está fazendo É tremendo o vosso cara a ti Todo dia o meu ator Posso ver a amor Quando o Senhor está bem Ele vai fazer milagres que lutar E o milagre vai relaxar Mãe de danços que a missão está caindo E a morte está descendo E a morte está saindo E Jeová está aqui Ou botamos no mar para acontecer E o pedaço que a doença sai agora E o demônio está embora Já unimos a sabedoria e sofrerá E vamos no mar para acontecer Está ligado, soltado, soltado Deus não vem para o lugar de Deus assim Você recebe bênção, pode se alegrar Vem lá para acontecer, não me estimula Ou se meu Deus vai realizar Em nome de Jesus, a doença sai O demônio cai, a libertação A tristeza vai e não volta mais Todo churro cai, no poder é só A hora é, a hora é, a hora é Você vai, a hora é Quando louvamos, você vai ser curado Enquanto louvamos, você vai ser louvado Enquanto louvamos, é somente Deus que dá a glória Em nome de Jesus, o milagre é o Deus e agora Agora, 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 agora Em nome de Jesus, a doença sai O demônio cai, a libertação A tristeza vai e não volta mais Todo churro cai, no poder é só A hora é, a hora é, a hora é, a noite você vai ter o empão Só que Deus sabe levantar o mundo natural Só que Deus sabe levantar o mundo pra exaltar Enquanto você ama Deus cura Enquanto você ama Deus chora Enquanto Deus está salando Nós vamos derrubar a época de amor A doença sai, o demônio cai A libertação, a tristeza vai E não volta mais Todos vão cair no poder da sua A hora que demora Receba meu irmão Receba meu irmão Você é o nome de Jesus A sua vitória é o Senhor Amém, graças a Deus